Firmeza, vamo que vamo aqui com o Guffão Com o Guffeta É, do, do Guff, do filme Stamper O, 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 o Gureval Barriga de Aço, o nome do Guff O Guff é foda, viu Os caras tava, os caras tava discutindo lá que o Guff Que o Guff Ele tá, ele tá só seis e meio navegando E ele tá quase achando One Piece porque, porque é protagonista Aí o maluco falou que o, que o, o Barba, o Barba Negra não é protagonista E tá, tá na frente do Guff Ah, mas sei lá O, só que o Barba, o, o, não, Barba Negra sim Ele, em navegação ele tem pouco tempo, né Porque ele ficou lá, no barco lá do, no navio do, do Barba, do Barba Branca Até ele achar a fruta que ele queria ir lá Matou o irmão dele Coisa que não podia, né Aí, aí, foi mandado embora Do, ele era capitão, não era um negócio assim? Nossa, esse Guff aqui é muito louco, não Foi mandado embora do, do navio do Barba Branca Aí Ele Tipo, agora ele é um dos personagens mais fortes do anime, tá ligado? Ah, eu não sei se ele superou o Barba Branca, não Muita gente fala que ele superou o Barba Branca, mas sei lá Durk é um personagem muito misterioso Isso que é foda Vai acabar o anime E não explicaram nada ainda Nem ele, tipo Não teve Mihawk vs Zoro Não teve Shanks vs Wuffy O Wuffy não devolveu o chapéu pro Shanks Não teve barba Capaz de nem ter barba negra vs Wuffy Por isso que eu acho que vai demorar ainda pra acabar Tipo, é o Sop vs Mas quando tiver Quando tiver Wuffy vs É, Wuffy vs Versus Versus Shanks Já vai ter O Sop vs Yasop Só que Será que Ah, eu tô Daqui 5 anos Você acha que daqui 5 anos vai acontecer tudo isso? Isso daqui 5 anos que eu falo Contando do ano passado Porque Ano passado os caras dizem Ai, daqui 5 anos o One Piece vai acabar E já passou um Já tá quase passando dois E vai demorar ainda Pra cacete Acho que nem Foi ano passado Foi, né? Acho que foi Foi ano passado Os caras disseram que o Faltava o Só que Quando tava na saga do Em 2018 Diz que o One Piece Já tinha sido 80% concluído Já passou de 80% Já, caralho Só se Só se for só mais uma saga Só Mas tá quase acabando essa Essa daí do Saga do Vegapunk Ah, sei lá O que esse povo tá fazendo Agora Nossa Esse 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 Luffy aqui do Do Stem Viu O Luffy do Stem É É qual Luffy? Não É o É o Luffy Depois Do Depois dele ter saído na mão com o Katakuri Ou é Ah Nada mesmo Ele depois de ter saído na mão com o Katakuri E ele Lutando com o Kaido É a mesma coisa Ele agora na Onigashima Em um ano Quer dizer Pra ser mais específico São duas gutas Em Onigashima Nossa Ele dá muito dano Esse Luffy aqui Ah Mas também Ele tá no nível 70? Eu vou matar todo mundo Eu vou Porque eu sou matador Ah Pra puta que pariu Rapaz Nossa 700 De dano Só nessa puta aqui Que não dá nada De dano Nesse corno Manso Eles dão Mil de dano De mim Mas 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 eu Neles Não dá bosta Nenhuma Matei um Aí Nem sei Quem que eu matei Vai tomar No meio do Rabo Fagou rapaziada Não dá pra Não dá pra Não dá pra Fui Não dá pra